Se tivesse visto o quanto que eu sofri Se tivesse escutado o quanto que eu chorei Mas ninguém tava lá quando eu sonhei sozinho Hoje o mundo é pequeno pro tamanho do rei Eu quero os melhores negócios E só os verdadeiros de sócios Uma casa com piscina pra minha coroa Mostra que o sofrimento aqui não foi à toa Cabeça de gado, nós só contamos por hora Cavalo e couro, tenho até de quatro rodas Avisa pro meu pai que ele não é mais caseiro A partir de hoje ele é fazendeiro Oh mãe, abre a porteira Tô chegando de dó de rã na poeira Oh mãe, abre a porteira Tô chegando de dó de rã na poeira Oh mãe, abre a porteira Tô chegando de dó de rã na poeira Oh mãe, abre a porteira Tô chegando de dó de rã na poeira Sofrimento parece com escola Mas também fui muito humilhado Já que sonhei sendo tu Mas o amor de Deus tem provado Os camaros até as VM Umas coisas que eu sempre quis Hoje eu tô realizando um sonho E eu quero a galera feliz Oh mãe, abre a porteira Tô chegando de dó de rã na poeira Oh mãe, abre a porteira Tô chegando de dó de rã na poeira Oh mãe, abre a porteira Tô chegando de dó de rã na poeira Oh mãe, abre a porteira Tô chegando de dó de rã na poeira Oh mãe, abre a porteira Tô chegando de dó de rã na poeira Oh mãe, abre a porteira Tô chegando de dó de rã na poeira Oh mãe, abre a porteira Tô chegando de dó de rã na poeira Oh mãe, abre a porteira Tô chegando de dó de rã na poeira Oh mãe, abre a porteira Oh mãe, abre a porteira Obrigado.